Finalmente chegou a Locus Lendária mais pedida pela comunidade, Locus Eletron. Bora ver o trailer dela aqui. Manos, o que tem de gente que gosta dessa Locus Lendária é brincadeira. Toda live tem alguém que fala, japa, quando que vai voltar Locus Eletron? Tá de volta. E eu vou tá pegando a minha primeira Locus Lendária. Eu não tenho nenhuma. E vai ser a Eletron. Ela vai sair daqui 6 dias e ela tá com 15% de desconto. Então se você sempre quis ter essa Locus, já garanta a sua Locus Lendária. Então sem mais enrolações, bora lá galera que eu ainda tenho 14 mil Cod Points. E eu acho que bugou aqui a roleta e não vai selecionar nenhum item. Bugou. Tá, vou sair e vou entrar de novo. Erro de preço. Uai. O que será que aconteceu, hein? Será que eu vou ter que reiniciar o game? Pera aí. Acho que agora foi. Foi? Foi. Tá, pegamos a foto. Será que eu vou ter sorte novamente de pegar a arma antes da personagem? Porque pra quem não viu, ontem eu postei um vídeo jogando Caíso Lendária. E eu consegui pegar a arma lendária antes da personagem. Eu tô tendo sorte nesses últimos vídeos aí. Tiro reto. Vamos deixar equipado. Eu não posso esquecer de mostrar pra vocês na tela de MVP. Se eu conseguir pegar MVP. Que eu não sou tão bom assim de sniper. Mas eu vou dar o meu melhor. Não vem comentar lá ele. Não vem comentar lá ele não, meu parceiro. Pegamos aqui a faca de assalto. Extração de calor. Que faz super barulho. Vai virar GKS. Lógico. Ui, achei que ia na arma. E agora? E agora? Eu vou fazer o bug. O bug da roleta. Que só acontece com a minha mente. Toma. Vai pra lá, vai pra cá. Vai, vai, vai. Lógus. 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 Hum, se eu pego essa Lógus. Fragmento. Que nome feio da personagem. Fragmento. E pra gente finalizar. 1.190. É isso. Essa Lógus, ela tem o charme. Ela tem algo a mais. Entendeu, galera? Eu vou usar esta classe aqui. Padrãozinha. E como vocês estão vendo. É a minha primeira lendária. Olha isso. E eu sempre quis ter uma lendária da Lógus. Porque eu gosto dessa sniper. Olha. As camuflagens. Não ficam tão legais. Que ela padrão. Já é bonita. Então não tem necessidade de colocar uma camuflagem. Eu acho que fica muito esquisito. Estraga a skin. Entendeu? Olha só. Ela fica muito mais bonita assim. Se bem que essa última camuflagem. Essa camuflagem aqui até que combinou. Não é não? Não. Essa aqui ficou feia. Mas eu prefiro deixar assim. E a mira de ferro dela. Vocês vão ver como é que é. A mira de ferro dela é legal. Eu vou tirar esse RM aqui. E vou puxar um laser tático. Tá? Não vou jogar SD, pessoal. Porque eu sou uma negação no SD. Já sou ruim de sniper. E aí eu vou jogar o SD. Eu não vou matar ninguém. Eu vou ficar despectador. Então vamos para a zona de conflito. Que lá pelo menos eu morro e volto. Deixem para mim nos comentários quem é que vai pegar. Ou quem já pegou. Tá? Que eu quero saber. Aproveita. Drop like and subscribe. Opa. Do nada virou o Genneth. Vamos dar uma de Genneth. Ai meu Deus. O cabo. O cabo. Meu Deus. Vorto. Vorto. Covarde, hein? Me matou parado. Covarde. Covarde. Ai, eu sou muito ruim de sniper, galera. Eu sou muito... Qualquer um me deleta. Qualquer um me deleta aqui. Ai, que bala. Só porque eu falei que eu sou ruim. Vambora, galera. Vambora, vambora. Ai, é muito satisfatória. Essa skin é muito satisfatória. Olha isso, mano. Muito boa. O cara no canto. Deixa eu ver se vai ter cara próximo já. Ah, não. Não tem, né? Olha o cara. O cara deitadinho. Sabe o que eu esqueci, galera? Olha, o carrinho pegou eu. Deu nem tempo de atirar. Eu esqueci de colocar personagem. Tem que colocar personagem. Toma. A puxada de mira da Locus é muito boa, né? Eu acerto mais tiro no Kikkscope com a Locus do que a própria Tundra. Ah, o cara tá de munição com termita. Uh! Tomou aqui. Tomou aqui. Opa! Holy! Holy! Pulou aqui. Ele vai slidar. Às vezes você tem que virar um pouco na frente, porque tem muito cara que slida, né? Aí, tipo, você perde a mira. Então você tem que mirar um pouco mais na frente. Ó, ó, ó. Tomou aqui. Deu pistolada. Eu acertei o tiro, mas o cara... O cara usou coletão. Tem cara aqui no meio. Nossa! Saquei a pistola pra fora. Agora eu quero ver. O bom é que quando eu saco a pistola pra fora... Faltou tadala, galera. Faltou tadala. Puma. Não adianta, filho. Não adianta ficar no Red Glitch, não. Ah, veio no meio, covarde. Dois pelo meio. Dois pelo meio. Ah, ainda tem 20 segundos. Nossou Smoke. Esse cara vai morrer de tétano aqui, ó. Ai, 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 filha da mãe, sai daqui. Ui, ui, ui! É muito chato, mãe. É muito chato morrer pra esse especialista, hein. Ah, tá. Tecou. Morre de tétano, então. Toma, morre de tétano. Nossa, eu tô amassando de sniper. Tô amassando muito. Ó, usou o carrinho. Putz, o carrinho vai pegar o cara do meio. Dei aqui. O cara lançou mais Smoke aqui no meio. Vai passar ou não vai? Não vai. Ah, pulou dois. Ai, 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 ai. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Deu ruim demais. Você não podia ter pinado os primeiros tiros. Não podia ter pinado. Lindo. Ai, tentei dar o tiro, não deu. Tequei. Eu tenho que puxar a pistolinha. Não tenho o que fazer. Daí, tipo, eu dou um, dois tiros no cara e o cara morre. Vai, ô, míssel. Ô, bala, né, moleque. Ele vai vir aqui ou não? Agora veio em mim. Haha. Nossa senhora, eu tô muito cercado. Eu tava cercado. Veio o cara de costa, de frente. Gente, fizeram sanduíche de sushi. Ai. Galera, não comprem essa skin, tá? Ela é muito lixo. Essa skin é muito lixo. Como é que esse noiscope não pegou, pô? Pontinho vermelho tava no cara e não pegou. Tá, agora vamos usar pistolona aqui, ó. Só que com... Tá dala, né? Ah, não. Não tava, não tava, não tava, não tava. Ah, da onde que eu tô tomando esses tiros? Mano, a gente vai perder. Ah lá, a gente vai perder. Veio pela direita. Vamos, meu time. Vamos, meu time. Toma. Ah, não tá dando, galera. Tô sendo muito deletado agora. Tô sendo muito deletado. Deletado não, né? Deletado. Pô, quando vem dois caras... E o cara ali tá com uma DRH da vida... Não tem o que eu fazer, não, pô. Sai de mim. Boa, obrigado. Agora a gente tem que segurar aqui. Vamos, time. Ó lá, tá vendo? Errou tiro. Irmão. Tchau. Tchau. Você não consegue ficar vivo, véi. Eu acho que vai nascer aqui, ó. Nasceu mesmo. Ah, pelo menos a gente pegou o ponto, né? Eu nasci errado. Esse é o problema. Putz, aí fodeu, véi. Nossa, lascou, galera. Lascou e muito. Ela vai perder. Acontece, acontece, acontece. Ah lá, perdemos. Caraca, como que a gente perdeu... Ah, mano. Eu fico indignado. Como que a gente perdeu o âncora tão fácil? Cara, a gente perdeu o âncora muito fácil, galera. Mano, eu matei 38. Nossa, mas eu morri também 24 vezes. Tá louco. Morri bastante. Galera, como tá difícil jogar de sniper... Sniper. Nessa ranqueada. Na zona de conflito, meu. Mano, você não pode errar um tiro. Se tu errar, irmão... A verdade é que você se fode todinho. Eu tô tentando já gravar essa segunda gameplay já faz um tempinho. Mas tá difícil. Eu já não sou bom de sniper. Aí pegam os caras aí que dão a vida. Ai, que satisfatório. Hum, que eu ia acertar a cabecinha dele. Ficou só o topete. Vou tentar aquele varado. Vai que pega. O cara ainda... Tá vendo? Tá vendo o que não pode acontecer? Essa espinada aí desse japonês ruim. É isso que não pode acontecer, pô. É o cada tiro besta, irmão. Porque eu fico indignado comigo mesmo. Toma. Vai cagar. Ai, ai, ai. Ele usa... Ele usa perk de cagar granada, mano. Tem que tomar cuidado com esses caras que usam esse perk aí. Que, ó... Não, você não vai vir com a faca não. Vem. Tem mais um aqui, vem. Eu errei. Errei de propósito. Ai, tecou. Toma. E ainda dois tiros. Toma. Eles vão nascer pra esse lado. Ah, nasceu morto aí. Cova-me. Aí, ó. Pino já era, rapaz. Tão escravando-se na frente aqui, ó. Ó, o cara tá de Oden. Ai! Nossa, outra coisa é... O cara começa a tirar em você. Sua mira sobe muito, cara. Ai, 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 ai. Ai, vazei. Nossa! Ninguém viu nada. Ninguém viu nada. Bugou o touch aqui do meu celular. É basicamente isso que aconteceu. Morrer no tétano. Toma na pistolada. Vai, vai, vai. Vamos acertar os tiros todos aqui de pistola, vai. Vai, fala que vai nascer aqui. Nascer aqui, nascer aqui. Cadê? Já pinei o tiro já. Ih, perdeu. Perdeu o especialista. Vai ter cara no meio? Não. Não tinha cara meio, mas tinha na Ferrari. Esse aqui vai tomar. Ih, ih, ih. Ah, 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 ah. Ai, ai, que bom. E aí? Mudou os lados já? Mudou os lados. Bem na chapeleta, velho. Bem na chapeleta do menino. Deve ter um cara aqui, ó. Não, não, não. Deixa eu lançar o carrinho. Quem que vai ser o sortudo? Quem que vai ser o premiado? Quem, 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 quem? Vai, carrinho. Ai, se pega esse tiro. Ai, conseguiu acertar o tiro em mim ainda, hein? Porque eu ia tentar fazer um spawn trap. Como eu tava miado, era melhor fazer spawn trap do que tentar tirar o cara do red glitch. Sempre assim. Errei. Acertei. Nossa, esse cara tá tomando muita bala, velho. Olha, vai morrer no tétano. Ih, hi, hi, hi. Nossa senhora, gente. Essa daqui eu tô... Essa daqui eu tô bom. Olha lá, ó. Vai morrer no tétano. Ninguém mandou... Ninguém mandou TK. Oxe. Que streak é esse aí, louco? Que o cara pegou? Quantas vezes que eu matei esse cara já? Ah, matei seis. Achei que eu tinha matado mais. Vou matar ele mais uma vez agora, ó. Ixi, esse aqui é o novo streak, não é? Que fica passando vários aviões. Eu matei ele mais uma vez. Lascou. Ele tá ali no cantinho? Será ou passou já? Ó, vai ter cara aqui em cima. Nossa, olha essa arma. Deixa eu sacar. Cansei. Cansei. Cara, pistola de japonês não funciona. Eu já tentei, mas não dá, galera. Pistola de japonês não funciona, velho. Cara, vem no soco, seu covarde. Toma aqui. Cara, lançou ali o... Travou. Toma. Nossa, me acertou o tiro. Faltam seis pontos pra gente ganhar uma partida, mano. Seis pontos. Já vamos rotacionar, vai. Acabar logo. Eu ia matar os caras no tétano aqui. Mas não deu certo, não. Ai, ganha, 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 ganha. Nossa, o cara contestou no último segundo, meu. Sai fora, fi. É isso, gente. É isso, gente. 150, 87. Peguei um lobby. Bem tranquilo. Que eu tava pegando os lobbies, galera. Que não tava dando certo. Os caras tavam... Pô. Me amassando, me destruindo. E eu tô sendo aqui transparente com vocês. Tô sendo transparente. Pra você jogar hoje bem de sniper contra tryhard, você tem que ser muito bom. Mas muito bom. Você não pode apinar tiro. Você tem que errar ali no máximo, no máximo, cinco tiros na partida. Pra você sair bem. Porque se você ficar apinando, irmão, você não ganha a trocação. Você não ganha. Que como eu já falei mil vezes, o time to kill das armas tá muito rápido. Mas dependendo do lobby, ó. Dá pra jogar bem, né. Peguei um lobby ali mais fácil e tal. Se conseguir jogar, conseguir brincar. 38 barra 13. P Matter, tudo bem. .